Na região do Vale do Aço, o Procon Municipal de Timóteo pede a atenção das pessoas, principalmente idosos. Isso para que o público não caia no golpe do boleto falso. De novo estranho? Infelizmente, golpistas já fizeram vítima. Aqui a reportagem, pode balançar. Esta moradora de Timóteo que pediu para não ser identificada é uma das vítimas do golpe do boleto falso. Há poucos meses recebeu um dinheiro na conta, mais de 17 mil reais, que segundo ela seria de um empréstimo não solicitado. A mulher conta que procurou ajuda e foi aí que acabou sendo vítima de supostos estelionatários. Para se ver livre da dívida, acabou pagando um boleto no valor recebido, dinheiro que nunca mais viu. Pede ele também, quer dizer, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro porque o dinheiro foi devolvido para eles, que é 18 mil, e ainda descontam 524 reais todo mês do meu pagamento. Agora está na mão, já teve a primeira audiência, só que não conseguem encontrar, porque eles fogem. Falaram que é uma outra empresa. Pensando já ter se livrado da dívida, pouco tempo depois a mulher descobriu que havia sido descontado mais de 2 mil reais da conta dela. Segundo a mulher, o valor é referente às parcelas do empréstimo não contraído. Foi aí que a vítima acionou a justiça e conseguiu o bloqueio das cobranças futuras. Eu confio na justiça. Eu confio primeiramente na justiça de Deus e depois na justiça dos homens. Eu confio, eu confio muito que esse juiz vai resolver o problema. Entendeu? Que a minha advogada, juntamente com o juiz, ele vai resolver esse problema meu, que é um grande problema. O gerente do PROCON em Timóteo explica que golpes como este estão comuns na cidade. Ele conta que na maioria das vezes a vítima não consegue reaver o dinheiro. As chances são baixas, mas nós estamos trabalhando fortemente para a gente combater. Já fizemos denúncia no Ministério Público, já levamos esse caso para a justiça, orientamos as pessoas a procurar também a delegacia de polícia. A gente abre o processo aqui no PROCON também pedindo bloqueio desse CNPJ, desse CPF e o estorno desse valor que foi movimentado nessa conta dessa pessoa. Mas é difícil rever porque assim que esse dinheiro cai na conta desse estelonatário, ele já faz o saco direto. Então é muito difícil porque na hora que já chega uma determinação judicial de bloqueio de conta ou de devolução desse valor, essa conta está toda zerada e não encontra dinheiro algum. Segundo o PROCON de Timóteo, o número de golpes relacionados a boletos falsos e empréstimos online cresceu 70% durante a pandemia. O perfil das vítimas, segundo o PROCON, são pessoas idosas, pensionistas ou que recebem algum benefício do governo federal. Esses dados, normalmente as pessoas têm uma conta bancária para recebimento e esses dados são capturados de forma indevida e comercializados e caem na mão de pessoas que passam por agentes financeiros que têm todos os dados, a pessoa informa e diz que a pessoa tem um dinheiro esquecido na plataforma do Banco Central ou existe algum tipo de empréstimo e que a pessoa pode reduzir aquelas parcelas e por aí começa a sedução dessa pessoa até a pessoa cair neste golpe. O órgão recomenda que as pessoas fiquem atentas ao receber links que prometem empréstimos. Antes de fazer qualquer depósito em dinheiro, é necessário procurar orientação. Empréstimo online não existe, né? Não existe. Precisa de procurar uma agência bancária física, ali você conversa com o seu gerente, ali você faz toda a negociação, você tem acesso a um pré-contrato, né? Você pode analisar, você pode pedir a impressão desse contrato, levar para o seu advogado de confiança, levar para um contador, trazer para o PROCON para a gente analisar as tarifas, as taxas de juros e assim a gente poder afirmar se aquele empréstimo é vantajoso ou não mediante ao que a pessoa vai usar com aquele dinheiro. Golpe é terrível, né? O PROCON de Timóteo funciona na rua 8 de dezembro, número 50, no piso superior da rodoviária. O telefone tem para a gente aí, não tem, ô Bebiano? Isso aí, 31-DDD-3847-4758, 31-3847-4758. Esse contato também funciona como WhatsApp. É tudo moderno hoje, né? É.